Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Baggetto, passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre Pedro Aquino, volante peruano que está jogando no México, 25 anos o que tem de verdade, né? Porque está se dizendo nos últimos dias, olha, está acertado, está tudo encaminhado eu há duas semanas fiz já um material aqui falando sobre o Pedro Aquino que faltou muito pouco para que o Grêmio pudesse anunciá-lo já na última janela de transferências e eu sigo apostando sim que ele será contratado pelo Grêmio na virada da temporada por quê? Porque vocês vão lembrar que o presidente Romildo tinha confirmado que faria três contratações um volante, um meia e um atacante, um centroavante o centroavante foi o Diego Tchurim, que veio do Serro Portenho o meia foi o César Pinares, que veio da Universidade Católica do Chile e o volante é o Pedro Aquino, jogador de 25 anos, é sobre isso que eu vou falar agora dá o like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações porque daí toda vez que tiver material novo aqui ou alguma live que eu acabo abrindo você recebe a notificação aí no tablet, computador ou no celular vamos falar do Pedro Aquino então, jogador de 25 anos, ele está jogando no México, está jogando no Leão por que ele acabou não vindo? Bom, o Pedro Aquino primeiro, quem não conhece o Pedro Aquino, não buscou informação ainda no YouTube está fácil de localizar, ele é o volante titular da seleção peruana foi titular inclusive na Copa da Rússia em 2018, é um jogador de muito destaque é um primeiro volante, é um jogador de muito boa marcação e é um jogador que dá muita dinâmica para o sistema de meio campo é um jogador intenso, é um jogador que participa de todas as jogadas não é aquele jogador da passada lenta, não é aquele primeiro volante que se limita a apenas marcar ele sai para o jogo, ele pisa na área, tem gols dele com a camisa do Leão, do Monterrey e da seleção peruana, gols dele de cabeça porque ele aparece o tempo inteiro dentro da área, como dizem os treinadores, ele gosta de pisar na área o Renato gosta de usar esse exemplo, esse é um volante que gosta de pisar na área bom, por que ele não fechou o contrato com o Grêmio? o Grêmio buscou informações do Pedro Aquino e até um detalhe essa semana que passou agora, circularam alguns prints de conversas dele pelo Instagram, no direct do Instagram com alguns torcedores do Grêmio eu recebi isso de um torcedor do Grêmio em que ele confirma, vai ser uma honra muito grande tomara que dê tudo certo e eu consiga definir o encaminhamento para jogar no Grêmio ou seja, não tem mais segredo nenhum, outro dia surgiram prints de que ele passou a seguir o perfil do Grêmio mas isso é normal também, eu sigo o perfil do Barcelona e não jogo no Barcelona uma coisa não tem a ver com a outra mas no caso do Pedro Aquino, é um jogador que sim, o Grêmio chegou a fazer uma sondagem o Grêmio só não transformou em proposta pelo seguinte o Grêmio tem uma proposta desenhada para o jogador o jogador ganha 80 mil dólares no futebol mexicano algo perfeitamente pagável no futebol brasileiro vamos pegar, grande parte dos jogadores do grupo do Grêmio ganham acima desse valor mas vamos lá, o Pedro Aquino é um jogador que ele recebeu os valores que o Grêmio tinha ofertado o Grêmio não chegou a fazer proposta diretamente para o clube por quê? porque o Grêmio, através de um intermediário os intermediários como é que surgem? eles querem colocar ou oferecer algum jogador para o Grêmio ou sabem que o Grêmio está buscando, no caso do Pedro Aquino, um volante vai até o Grêmio, entra em contato consegue uma autorização que geralmente dura um período de 30 dias para negociar com o clube a possibilidade desse jogador voltar a jogar na América do Sul por que eu estou explicando tudo isso? porque o Grêmio soube, através de um intermediário que o valor pedido pelo futebol mexicano, pelo León para liberar o Aquino é na casa dos 3 milhões de euros que o Grêmio considerou um valor muito alto só que daí tem um detalhe muito importante que inclusive há duas semanas quando eu coloquei esse material aqui no canal eu explicava exatamente isso o Pedro Aquino tem contrato com o futebol mexicano até junho então se ele assinar um contrato agora em janeiro ele sai de graça em junho mas o Grêmio não quer esperar até junho o Grêmio quer que ele já venha imediatamente em janeiro porque se ele chegar em janeiro nessa janela de transferências que vai abrir dia 1º e vai até o final do mês de janeiro fica durante todo o mês de janeiro a janela de transferências aberta ele não vai poder jogar campeonato brasileiro ele não vai poder jogar a Copa do Brasil mas ele pode jogar a partir da semifinal da Libertadores da América a partir da fase semifinal ele conseguirá jogar até porque o campeonato brasileiro as inscrições já encerraram a Copa do Brasil as inscrições já encerraram e o brasileiro vai até 24 de fevereiro então ele só poderia chegar para jogar essa fase a partir da semifinal da Libertadores da América e depois jogar os outros campeonatos campeonato gaúcho e a nova temporada que se inicia então o que é o entendimento do Grêmio? pagar 3 milhões de euros para um jogador que está terminando o contrato então o Grêmio quer em janeiro só que sabe que vai poder negociar com o Leão um valor menor porque afinal de contas a partir de janeiro em 5, 6 meses ele ficaria disponível para o mercado ele sairia de graça sem deixar dinheiro nenhum para o clube então esse ponto que naquele momento o Grêmio considerou um valor alto porque o Grêmio negociou aproximadamente 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil dólares para trazer o Diego Churim do Serro do Paraguai e para trazer praticamente pelo mesmo valor o César Pinares lá da Universidade Católica do Chile então o Grêmio não ia botar 3 milhões para trazer um volante mas esse é o volante que o Grêmio ficou mais perto de negócio porque o Moisés Caicedo foi pedindo um valor muito alto pelo Independiente Del Valle o próprio Crane Viter que está jogando no Monterrey do México também se pediu muito acima o Grêmio já definiu é esse jogador o jogador sabe do interesse do Grêmio e os empresários barra intermediários que estiveram costurando essa negociação já passaram valores de toda a proposta do acerto desse jogador com o Grêmio esse não é o problema o único problema naquele momento foi justamente o pedido dos mexicanos na casa dos 3 milhões de euros e que repito o Grêmio pagaria bem menos agora para liberar esse jogador a partir do mês de janeiro Pedro Aquino quem não conhece joga aí no YouTube e procura informações jogador titular hoje do Leão do México e também da seleção peruana de futebol volante de muita movimentação volante de muita intensidade mas é um primeiro homem ele não é o passador ele é um jogador mais agudo ele pisa na área ele faz gol mas é um primeiro volante de muita qualidade Pedro Aquino deve sim virar novo reforço do Grêmio na virada do ano e eu penso até que a partir daí com todos os jogadores da base que serão aproveitados não acredito que o Grêmio vai investir muito não em contratações o Renato tem mais ou menos o desenho dos jogadores que ele quer para a próxima temporada e o Pedro Aquino se encaixa nessa primeira função de meio campo abraço todo mundo aí dá o like dá o joinha no vídeo para fortalecer a resenha te inscreve no canal espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações abraço todo mundo aí até daqui a pouco e aí